Meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão pra vocês aqui no canal do AdraHunt, rapaziada. E se liga aonde eu estou hoje, rapaziada. Eu trouxe, mano, meu novo Camaro aqui na pista de fazer drift aqui em Balneário Camboriú, na Speedway, mano. Hoje, rapaziada, eu tô muito empolgado, tô com medo também. Aqui a rapaziada é toda aqui, sabe, quebrada. Nossa, é verdade? Vale, hein? É verdade? Vale? Vale, é verdade? Caralho, Bruno, o que você tá comendo, caralho? Mano, quero fazer drift com o meu carro hoje, mano. Quer olhar perdadinho, sabe por quê? Chegou a subir. Mano, de verdade, será que o Camaro vai vir na pista? Mano, a pista tá molhadinha, gostosinha pra fazer um drift. É o ser tão acelerado que ele vai... Virar pro lado? É, rodar. Rapaziada do céu, cheguei, mano, de verdade, tô ansioso. Vale, vou dar na porta de você hoje com o Camaro. Você vai? Duvido. Tá certo? Só na boa? Como que você tá? Na boa. Meu, vai ser com a pista, eu acho. Vai ser com a pista? Acho que não vai chover mais, tomara. Não, é, não pode ficar tão molhada também. Se ficar só umidinha já tá bom já. Tá bom. Ih, você vai andar com o Z hoje? Vou. Eu também! Posso dar uma voltinha depois? Pode, pode. Não, com certeza não. Nossa, tô com vontade de andar com o meu Z. Quando o meu projeto do 1J e do meu Z ficar pronto, eu vou deixar você andar. Meu Deus. Vou gravar um vídeo com você deixando você andar. Beleza. Demorou? Show. Vou lá pra pista agora. Vou levar o Camaro lá. Mano, quero dar muito uma voltinha aqui. Ó, o Thiago chegou aqui também, rapaziada. Thiago! Duvido você colocar o seu carro pra pista. Eu tô ouvindo nada. Tio, ó, tá baixo o vidro aí. Mano, eu duvido você colocar o seu carro na pista pra fazer drift. Duvido. Primeiro eu preciso arrumar dois pneus. Não, não exija os pneus. Não. Pra depois trocar aí. Ah, entendi. Eu também precisava disso. Mano, olha esse carro, rapaziada. Coronado, você acha que o Camaro vai fazer drift certinho ou você acha que vai ficar rodando? Eu acho que faz certinho. Na rua, às vezes, ele já dá uma saída de lado nervosa. Na rua? Na rua, às vezes, uma saídinha de lado, só de traseira. Mano, de verdade, rapaziada. Tamo aqui na pista e agora é a hora, mano. Tô com um pouquinho de medo. Só um zerinho só pra ver se você vai fazer. Vamos ver. Só um zerinho. Mano, aqui já tamo na pista. Meu Camaro, rapaziada, de verdade mesmo, novinho. E é a primeira vez, de verdade, que eu vou fazer drift com ele. Eu não levei meu Camaro lá na fábrica pra fazer drift porque ela tem muita coluna, tá ligado? Eu tenho medo, mano. Já pensou em bater um carro na coluna daquela? Já era. PT. Mano, estoura o airbag desse carro, já era. Na hora, na hora. E aí, mano? É o lar, mano. Ó, eu tava muito ansioso pra chegar aqui. E agora que eu cheguei, eu tô com um pouquinho de frio na barriga, tá ligado? Você também? Rapaziada do céu. Vai partir, mano. Vamos fazer essa pista aqui. Tomara que dê tudo certo. E a gente não bate o carro hoje. Porque o título desse vídeo é fiz drift com o meu Camaro. Porque se o título for bater o Camaro, aí fudeu, rapaziada. Fudeu. Não quero, não pode. Mano. Ô, Boco, o que você acha que faz, mano? Eu acho que você vou agora com a sua, tá bem molhadinho, vai. Vai, né? Vai gastar o pneu. Pode ir agora? Vai. Os caras já deixou? Eu deixo, pode ir. Ah, moleque, porque ele já tá liberado. Ó, o Thiago já tá tentando aí. O que você acha da pista, Ti? Mano, você falou que você vai tentar fazer a pista? Vou fazer a pista. Eu acho que é demência. É demência? É, mano. Rapaziada, o GoPro, mano, na cabeça agora, os moleques tá tudo aqui. Você acha que vai conseguir ou não vai, mano? De verdade mesmo. Eu acho que vai. Eu tô com um pouquinho de medo, mano. Agora vai ser a hora. Você que a chicotada dele é meio terrível, hein? Você vai tentar não, mano. Mano, é agora, moleque. Primeiro eu vou fazer um zerinho aqui pra ver onde tá o carro. Depois vai ser a boleira. Vamos ver. Ó, rapaziada, vou desligar aqui o controle de distração, então. Mano do céu, esse é o momento. Desligou tudo. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou colocar até no modo esporte aqui, ó. Tá, pega. Bora, rapaziada. Tudo certinho no modo esporte. Aí chega a ficar vermelho. Mano, ô, Thiago, tira seu carro daí. É agora, rapaziada. Mano, vamos ver. Já começou, é desse jeito que faz? Já estou sentindo. Quem já está sentindo a emoção? Ai, meu Deus do céu. Nossa, rapaziada. Mano, rapaziada, você acha que vai dar pra fazer, mano? De verdade mesmo. Ai, mano, tô com medo. O bagulho joga bonito, igual o Z. Ó. Nossa. Mano, eu só tenho que entrar certinho naquela curva lá. Ai, meu Deus. Ai, mano, deu certo, rapaziada. Vamos ver. Vai. Mano, do céu. Eu quero muito isso aqui. Vai, de novo. Nossa, que louco, rapaziada. Tá dando certo. Mano, vamos ver a pista toda agora, rapaziada. Você viu que foi um pedaço de vídeo voando? Passou aqui, até desviei. Nada. Tchau. Ai, meu Deus do céu. Rodei, rodei, rodei. Rodei. Mano, é muito difícil, velho. O bagulho joga, 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 mano. Ô, é difícil, hein, mano? Aqui é, tá bom? Ai, mano, mas eu quero acertar, velho. De verdade. Fica chicoteando demais. Brunão. Mano, nervoso. É muito massa o vídeo fora, mas a minha preocupação é o pneu careca. É o pneu careca? Mano, eu acho que eu vou conseguir fazer. É só um pouquinho mais de manha com o carro que ele faz, mano. Eu tô sentindo o que ele faz. Mano, vamos nessa. Ai, meu Deus. Rapaziada, a única coisa ruim, mano, de verdade mesmo, do Camaro, é que ele é automático, tá ligado? Então, pra ficar, tipo, pra ficar trocando de marcha nele na hora que eu tô fazendo o drift, é muito difícil. É agora ou não, hein, rapaziada? Um momento. Ai, passou do grau. É, mano, ele é muito forte. Ele joga um pouquinho menos. Ah, meu Deus. Só falta acertar. Mano, eu quero acertar, velho. Tá aí. Mano, como que você tá aí dentro, cronato? Não, eu tô com adrenalina aqui. Adrenalina? Nossa, eu tô aqui dentro. Vai, 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 vai. Caralho. Ai, quase, quase, quase. Mano, faltou só um pouquinho, rapaziada. Nossa, mano, é muito difícil. Muito. Caramba. Ô, mano, é muito difícil, velho. Mas eu acho que eu consigo. Sério? Ai, meu Deus, não pode. Eu não posso, só tenho esse pneu pra voltar. Eu tava batendo. É verdade? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Analise, analise os pneusinhos. Mano, eu acho que dá pra dar mais duas voltas. Duas voltas apenas, rapaziada. Ai, meu Deus. E aí, mano, quase foi? Quase foi. Nossa, faltou um tequinho, mano. Mano, faltou bem no finalzinho. Eu acelerei pra poder passar, mas... Eu acelerei e rodou. Passou do grau. Boa, rapaziada. Quase com aceitativa. Vamos ver com o Thiago. Thiago, o que você tá achando do carro? Não, tem que ser meio ruim. É difícil? É, e é perigoso essas voltadas, quebrar alguma coisa, tá ligado? É, não, é perigoso, é perigoso. Mas, mano, vamos acelerar. Você é louco, mano. Tô com um pouquinho de medo, mas eu acho que vai dar certo. Eu quero pelo menos fazer uma vez a pista. Boa, rapaziada, bora. Viu? É, moleque, agora eu tô com o carro na mão. Faltou o pé. É, moleque. Agora foi da hora. Mano, eu tô acertando o pé do Camaro ainda, rapaziada. Tipo aqui, ó. Meio pé, acelera tudo. Agora ele tem que dar um chicote pra lá, mano. Ele não dá. Ah, mulher! Não, foi nervosa, rapaziada. É chicote, é chicote. Ah, mano, eu queria dar um chicote pra voltar pra lá. O Joe falou pra parar, eu parei. Parou. Ah, não! Sai no lasca do pneu, rapaziada. Eu preciso voltar pra Londrina. Tá comendo por dentro, Jota. Tá no arame. Tá no arame. Já tá no arame. Tá no arame, viado, juro. Não. Vem aqui fora ver. Nossa. Nossa, tá de boa. Felô, mano. Agora que tá ficando legal. Não deixa estourar, não, cara. Tem que levar pra trocar. Nossa, velho. Nossa, dominou, mano. Léo, olha o pedaço do seu pneu. Mano do céu, eu não acredito. É verdade? É, juro. Essa é do seu pneu isso. Olha por dentro. Nossa. Já era. Acabou com o pneu. Acabou. Ah, eu só queria um pouquinho. Só com um tasquinho eu queria. Nossa, tá vazando. Dá pra fazer os... Não tem que fazer... Eu vou fazer os rachos, depois eu vou tentar fazer um rachos. Porque senão... Nossa, velho. Já era o pneu, rapaziada. Pô, mas eu quase consegui fazer aquele miolo. Aquele miolo que é muito difícil. Porque o carro dá o chicote. Tem que fazer um furcar ali, né? É, e não tem freio de mão pra coisar. Mas essa curva você tá fazendo certinho. É, não. Essa curva aqui foi top, mano. Coronel, tem que estar dentro do carro comigo, mano. Caramba, mano. O que dentro é muito massa. Mano, tá dentro do carro. E eu fiz drift com o meu Camaro novo. Mano, não bati o carro. Foi da hora. Fiz as curvas da hora também. Andei quase em linha reta aqui fazendo drift. Os furicais vim pra lá e pra cá. Mano, única parte que é ruim pro Camaro é aquela acelerada ali. E essa jogada aqui no meio, tá ligado? Porque ali, ó. Ela, tipo, tem que vir bem aberta e passar por ali. E o Camaro, como não tem freio de mão e nem embreagem, ou você acelera e joga o carro, ou você freia e ele é reto. Então é difícil. Mas, mano. Matei a vontade que eu tinha de fazer drift com o meu Camaro. Agora, mano, chega porque acabou os pneus. De verdade, mano. Agora eu tô até ferrado pra ir voltar pra Londrina. Porque, mano, olha isso aqui, véi. Você tá louco. Acabou, mano. Olha aqui a parte de dentro, rapaziada. Mano, a parte de dentro do pneu lascou tudo. Já era. Bem ali, tá vendo, ó. Essa parte aqui. Ó. Ali, ó. Já não tem mais nada. Aqui tem, mas o que comeu foi essa parte aqui, ó. E se estourar esse pneu, vai quebrar para-choque. Vai quebrar tudo. Ô, Joe. Obrigado por ter avisado. Liga lá pros caras da Pneu Store. Vê se tem um pneuzinho lá pra nós. Já consegui. Só que a retirada parece que é só segunda fila. Não! Ah, tá. Certo. Não, meu Deus do céu. Joe, tá vendo, tá vendo. Tá vendo, tá vendo. Ai, meu Deus. Valentina? E pai. Sua vez? Aham. Então vai lá. Ah, pode? Vai lá, vai lá. Mano, louco demais. Com saudade do meu Z, quero fazer drift. Ai, mano, acabei com o pneu, Vié. Nossa, você tem que ver lá dentro. Você não tá lá dentro pra você ver. Já não tá dentro de mim. Mano, de verdade, mano. Foi da hora. Foi. Mano, eu quero ver o vídeo que ele vem por dentro aqui, ó. O Teco gravou, tá com o Teco. O Teco gravou, tá com o Teco. Deixa eu ver, mano. Nossa, fez um tribo nervoso lá. Não, foi topo. Ah, tá, porque o que você fez de salataria aí... Quase tudo. Deixa eu ver, mano. Nossa, rapaziada, eu tô contente de mim, mano. Não, vem que ir embora. É corajoso. Tá no marco. Tá caralho, velho. E os pneus que eu gastei e poderia bater em tudo. Oh, oh. Nooo. Mostra uma minha, Teco, pra ele ver. Mostra aí, você filmou. Tá aqui, ó. Oh. Vamos ver, vamos ver, Tiago. Olha isso, ó. Nem filmou o C, né? Nem gravou o C. Oh, 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 oh. Tá bom? Rapaziada, começou a chover e o Leoninho continua no treino. Agora ele tá fazendo drift em slow motion, câmera lenta, quando o chão tá molhado assim, ó, fica gostosinho de fazer drift e melhor de tudo que não acaba com o pneu. Agora ele tá treinando, ó, com o chão molhado e, mano, deixa que tá doendo. Não, não, o carro joga mesmo, parece um sabão, ó. Não se liga. O bagulho é doido, o chão fica liso, tem que controlar o carro. Lançadão, bom chão. Mano, é muito top ver drift na chuva, o carro parece que vai em câmera lenta e não para de fazer drift, o pneu fica fritando. Alain, acho que ele vai fazer a pista inteira dessa vez. Tá chovendo cada vez mais, tá cada vez mais difícil, vamos ver. Chamando o Zerim. Mano, nervoso, vamos ver o lançadão. Acelera, 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 acelera. Ah, pega. Nossa, nervoso demais. Chamou de novo, mais uma, mais uma. Tá treinando. Zerinho. Puxando o lançadão. Acelera, 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 acelera. Uma carro de lisa. Olha lá, rapaziada, última volta. Vamos ver, vamos ver. Lançou, saiu bonito. Fez a rotatóriazinha. Boa, chamando o drift. Lançadão. Ó, voltou no Zerim, moleque. Nossa senhora. Tá nervoso ver o bagulho na chuva, mano. Agora sim, eu dominei o Camaro nessa pista, mano. Seguinte, eu fiquei treinando, tá ligado? E, véi, já que eu consegui, mano, comprar dois par de pneu pro meu carro, mano, eu resolvi gastar todo esse que tava aqui, tá ligado? Agora. Mano, se liga. Mano, se liga aqui, véi. Acabou. Olha o seu apim saindo do lado de cá. E olha só o seu apim saindo do lado de cá. Eu acabei de comprar dois pneus na Pneu Store, rapaziada. Gastei 870 reais. Eu falei, mano, quer saber? Eu vim aqui pra pista pra andar, mano. Se eu não for andar, eu vou sair daqui querendo fazer drift ainda. Pensei comigo assim, pedi dois pneus. Então esse aqui eu vou gastar, né? Não pode vir pra pista pra passar vontade, né? Tem que moer mesmo. Mano, de verdade. Aí agora, mano, consegui fazer umas três voltinhas, mano, sem errar, tá ligado? E com o Camaro é muito difícil porque não tem freio de mão. Não pode errar, tá ligado? Sem errar, mano, já era. Se errar, perdeu. Se errar, bate o carro. Tem uma hora, mano, que eu errei. Eu passei por cima da grama aqui, tá ligado? Aí passou com as duas rodas. Mas, mano, não peguei nenhum pneu, não bati no muro, não fui lá. Mano, foi top, véi. Desafio concluído, fiz drift de verdade com o Camaro, mano, sem, sabe, mimimi? Mano, fiz na pista toda, mano. De verdade mesmo, Coronado? A chuva é bonito de ver porque ele fica meio que slow motion, a roda fica fritando. Isso. Não, agora eu aproveitei um pouquinho a chuvinha pra andar um pouco, né, mano? Senão ia gastar todos os pneus à toa e não teria nem andado um pouco. Só que agora, mano, foi da hora. Mano, top demais. Muito obrigado, Speedway, mano, por ter liberado espaço aqui pra gente. Mano, de verdade mesmo. É difícil conseguir uma pista pra gente andar. E aí, Speedway, mano, a gente tá caramba nesse... Mano, nesses vídeos, tá ligado? A gente vai gravar a racha, gravamos o drift e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, mano, já deixe muito seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito, demorou. Valeu, falou e ui. Valeu, falou e ui.